Música Como vai amigo? Eu meio mal, mas aqui O Marquise teve uns probleminhas Você se safou deles Eu tive que... resolver Mas não vou contar o que foi Porque não quero que fique doente de novo Vamos trabalhar Bem-vindo, Navarrito Vamos nessa de novo Olha só, não está abrindo tudo As pessoas vão bater a cabeça aqui Quando forem colocar o caixão Olha A porta cai por causa do amortecedor Tem que trocar o amortecedor Vamos, rápido Fica um mês e meio lá Na pintura fica outro mês E aqui querem que em três dias Já saia o trabalho terminado Assim não dá Não, tenho que levar o carro até Monterrey E aí, já terminou? Já, só faltam umas coisinhas Os detalhes Sim, esses plastiquinhos aqui Não vai cair? Não? O Navarro já foi embora Ele vai entregar a Grande Marquise em Monterrey E aí, terminou? Já, só faltam umas coisinhas Os detalhes Este carro fúnebre é para uma excelente funerária Por isso é tão importante cuidar dos mínimos detalhes Não, não era nada Era só uma sujeirinha Era só isso Era uma sujeirinha Só isso E esses plastiquinhos aqui? Não vai cair, não é? Eu tiro eles lá Então termina isso de uma vez Eu quero que fique impecável Quando sair daqui Este foi um trabalho muito complicado Porque fizemos duas customizações No mesmo automóvel Fizemos um carro funerário muito especial Mudamos o modelo completamente Está com um desenho de último modelo Foi alongado Foi feita a capota Fizemos toda a plataforma interior É uma customização muito difícil Que só a minha equipe é capaz de fazer Está levando uma flanela? Estou O Martin é muito detalhista E qualquer poeirinha que ele vê Ele quer que a gente limpe na hora Está levando as luzinhas de reposição de tudo? Já, estou levando tudo Não se preocupe Vai ficar tudo perfeito Eu me preocupo com ele Que tenha muito cuidado na estrada Que não cometa erros E que entregue o carro bem limpinho Bem brilhante O mais importante É que o cliente fique satisfeito E mande mais trabalhos para essa oficina Eu sei que somos líderes E eu quero manter essa liderança Ainda mais Vem lá Vamos, vamos 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 Bem, e você? Bem também, obrigado. Que carrão funerário, hein? Ficou muito bonito isso. Perfeito. Quando desce a tampa, a luz se apaga. Ah, que beleza. Que excelente. Está excelente. Olha os S da capota. Olha os S da capota. Ficou uma maravilha. Aqui nas laterais, os tapetes também têm bordados. Que bom. O carro funerário novo reluz. É fenomenal. Formidável. Extraordinário. Realmente, foi por isso que voltamos com o Martim Faca para customizar nossos carros funerários.